Essa feira entra em vigor a chamada PEC dos Trabalhadores Domésticos. É aquela emenda à Constituição, aprovada na semana passada pelo Senado, que trouxe novas garantias para quem trabalha em casas de famílias, como empregadas, babás, cuidadores de idosos e jardineiros. Mas quais são mesmo os benefícios que começam a valer desde já e que outros ainda precisam ser regulamentados? É o que a gente vai relembrar agora. Confira aí. O trabalhador doméstico, na verdade, já tinha alguns direitos adquiridos, como férias e o FGTS, dependendo da opção do empregador. Mas agora são novos direitos e sobre eles nós vamos conversar com Deolindo José de Freitas Júnior, que é advogado trabalhista. Quais são esses novos direitos? O principal deles é jornada semanal de 44 horas, com o máximo de 8 horas por dia. Com direito à hora extra, com direito adicional noturno, com direito a fundo de garantia por tempo de serviço, férias, ou seja, todos os direitos dos demais trabalhadores. Hora extra, por exemplo, tem um limite, né? Hora extra tem um limite de 2 horas por dia, né? Agora, o que é importante colocar também é que não abarca essa legislação só o empregado doméstico. Todos aqueles que prestam serviço em residências, ou seja, a cuidadora, a babá, o motorista, o jardineiro, o caseiro, todos esses são beneficiados com essa nova legislação. E está valendo a partir de agora? A partir de hoje. Só que alguns direitos precisam ser regulamentados. E propostas de regulamentação devem ser apresentadas no prazo de 90 dias, e para regular a FGTS, o adicional noturno e o próprio seguro-desemprego. Mas os outros direitos já estão funcionando, já estão valendo a partir de agora? Hoje todos, a partir de hoje. E por hoje é só, mas na semana que vem tem muito mais. Eu espero vocês. Até lá. É com você, Marcelo. Tá certo, Cassiano. Obrigado. E olha, se você não conseguiu anotar todas as vagas de emprego, fique tranquilo no nosso site, você pode rever o quadro TV Trabalho, anote o endereço, é esse que está aqui na tela, g1.com.br, barra Goiás. E aí, o que você já está aqui na tela? O que é isso?